Oi, o Goulart tá sendo processado, e a pessoa que processou ele é ninguém mais ninguém menos do que o Teletub, a mesma pessoa que eu tô processando e já tem um vídeo aqui no canal. E acredite se quiser, o motivo do processo é um tanto quanto bizarro, envolve acusações de homofobia, tráfico e até nazismo. Eu espero que vocês entendam o motivo do porquê eu vou estar censurando os nomes aqui, já que eu tenho um processo na justiça contra essa mesma pessoa. No ano passado teve um debate entre o Orochinho, o Teletub, e o Felca tava ali de mediador. E acontece que o Goulart acabou reagindo a esse debate, e ele acabou interagindo com o chat a respeito do Teletub. E a partir dessas interações e algumas falas que o Goulart teve, que esse processo foi originado. Procedimento de Juizado Especial Cível, 27 de 4 de 2023, valor da causa, 35 mil reais. Assuntos? Indenização de dano moral. Segredo de justiça? Não. Ou seja, esse processo tá público, pra qualquer pessoa poder ler. Gratuidade da justiça? Sim. Nas partes? Teletub como autor, que é quem tá processando, e Gabriel Goulart, que no caso seria o Helc, que é quem tá sendo processado. Ao Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Linhares, Espírito Santo. Ação de reparação de dano moral, em razão de publicações ofensivas em rede social. Dos fatos? O requerente, conforme consta na qualificação preambular, produz conteúdo nas redes sociais, YouTube, TikTok e Instagram. Além de curiosidades, cria vídeos de opinião sobre conteúdo de outros criadores, incluindo o requerido. O requerido também é criador de conteúdo em diversas plataformas, incluindo a Twitch, plataforma voltada para streams, comunidade conhecida como lives, onde possui um público de mais de 1 milhão de seguidores, com visualizações médias de 30 mil pessoas por live. Há cerca de um ano, após um de seus vídeos, onde criticava a simplicidade do conteúdo criado pelo youtuber Goulart, como é conhecido o requerido, ser exposto pelo mesmo em seu canal. E hoje, com mais de 5 milhões de inscritos, uma enxurrada de ofensas ao autor começou. Como se vê dos vídeos em anexo, ambos, requerente e requerido, produziram conteúdos comentando sobre as falas de conteúdo de um outro. O autor acabou ainda mais por debater com outros youtubers, amigos de Goulart, sofrendo de todos eles diversas ofensas, como se vê nas provas anexadas. Ainda assim, o requerente manteu a produção de conteúdo, ignorando as injuriosas declarações e vídeos produzidos ao seu respeito, inclusive agradecendo ao requerido indiretamente por ter pessoalmente entrado em contato e acalmado a situação entre eles. Como se vê do vídeo em que participa da live com outro youtuber, Corochinho, cujo trecho segue em anexo, podendo ser visualizados na íntegra, acessando no diretório de links, também em anexo. Ocorre que, mesmo o autor considerando que o assunto e as ofensas estariam no passado, o requerido voltou a mencionar seu nome em conteúdo em uma live, feita em seu canal na Twitch, onde a gravíssima ofensa caluniosa foi feita. No minuto 33, na live realizada em seu canal na Twitch, o requerido proferiu as seguintes frases sobre o requerente. Eu vendo droga, eu vendo, tipo, muita coisa pesada. E se for verdade, alega que o requerente supostamente produzia conteúdo com essas afirmações. Pausa aqui pra você que não entendeu. Basicamente, nesse pedaço do processo, tá dizendo que o Goulart, na hora que ele tava interagindo com o chat dele, tava falando que tinha vídeos no canal do Teletub, no qual ele falava que vendia droga e esse tipo de coisa. O que, pra ser honesto, não tem como saber, eu não sei se isso é verdade ou não. Porque o modo superante do Teletub é de que ele vai, ele faz o vídeo, faz live e fala bosta, e pouquíssimo tempo depois ele vai lá e apaga. Porque ele sabe que o que ele tá falando vai dar problema. Fato é, o advogado do Teletub viu isso e fez questão de incluir aqui no processo, dizendo que o Goulart afirmava que tinha vídeos no canal do Teletub no qual ele falava que vendia droga. E a minha sincera opinião sobre isso, eu já sei muito bem quem dos dois tem a fama de ser um mentiroso. A primeira coisa que ele fez na internet foi um vídeo falando mal de mim, e eu fiz um vídeo sobre ele, e a galera foi atrás dele. Confessa que após o seu vídeo, o requerente foi assediado e ofendido pelo seu público. Pausa aqui de novo pra você que não entendeu. Há muito tempo atrás, o Teletub havia sim feito um vídeo sobre o Goulart. Aí o Goulart foi lá e fez um vídeo sobre ele. Só que nesse vídeo em questão, o nome do Teletub não é citado em nenhum momento. Só que mesmo assim, o pessoal foi lá e tacou hate nele. Só que ao menos na minha opinião, o motivo não foi por causa do vídeo do Goulart, e sem pela postura que ele teve após esse acontecimento. Ele foi homofóbico com o Luba. O requerido imputa um crime de homofobia ao autor em face do youtuber Luba, no canal LubaTV. Peraí, pausa de novo porque aqui tem um ponto muitíssimo interessante. Pra você que não sabe, existe um vídeo no passado que tá aí na internet, de que supostamente o Teletub teria sido homofóbico com o Luba. E eu procurei, e eu encontrei exatamente isso daqui. Eu não sei se foi por que você queria ser padre, que desistiu. Eu não sei se ia abusar de você. Eu queria aproveitar esse vídeo pra te fazer uma pergunta. É verdade que você se tornou gay porque você foi abusado na igreja? Assim, eu tenho total ciência de que eu não sou a melhor pessoa do mundo pra comentar sobre esse tipo de coisa. Mas você falar pra uma pessoa, ai, é verdade que você virou gay porque você foi abusado na igreja? Eu não faço ideia do porquê que ele falou isso, mas eu acho que é uma prova um tanto quanto concreta. Tanto que se você pesquisar também, tem um vídeo dele no qual ele pede desculpas ao Luba. De que ele fala que o intuito não era ser homofóbico e de que ele não era homofóbico. Mas ainda assim não tira o peso do que foi dito, ainda mais de uma atrocidade dessa. Mano, olha isso. O Teletub, ele tinha muito, muito vídeo pro nazismo no canal dele. Sobre Hitler, sobre nazismo no canal dele. Requerido imputa novamente o fato considerado crime ao requerente. Excelência, foi essa a última fala que mais trouxe problemas ao requerente. Pois sua imagem nas redes sociais foi completamente manchada. Recebendo ameaças, perdendo o público, diversas injúrias, além de uma imensa vergonha. Por ser falsamente associado ao regime político mais cruel, criminoso e terrível da história da humanidade. Bem, de novo, pausa aqui pra você que não entendeu. A questão é que existe sim um vídeo do Teletub no qual ele tá com um bigode levemente suspeito. E no qual ele disfere exatamente essas palavras. Hitler não era uma pessoa tão ruim assim. Eu vou deixar apenas um pequeno trecho pra que vocês possam ver o que ele falou. Eu sei que muita gente demoniza o Hitler, dizendo que ele era um monstro, que ele era um capeta em pessoa. Mas se você for olhar pela história, ele não era tão ruim assim, entendeu? Acontece que, pelo que eu andei pesquisando, esse vídeo ele tá sem contexto. Existe todo um contexto por trás dele do porquê o Teletub disse essas frases. Agora, qual o contexto disso? Eu não faço a mínima ideia. É sabido por qualquer pessoa com mínimo de intelecto que o nazismo deve ser completamente condenado em nossa sociedade. E atribuir alguém a pecha de apoiador de tamanha monstruosidade é indiscutivelmente uma tentativa sem limites de ferir a imagem, a honra e a dignidade de outro indivíduo. Ressalta-se, antes de tudo, que durante a live o requerente ressaltou que o autor seria estranho e produzia conteúdo pesado que não teria boas intenções na internet. Tudo isso para um público orgânico, cerca de 20 a 30 mil pessoas que assistiam aquele conteúdo na íntegra. Nota-se também que o requerido não fala em tom de brincadeira ou mesmo de chacota, pois a intenção mesmo era de fazer crer que suas falas eram sérias e verdadeiras. Sobre o caráter e idoneidade à imagem do autor. Já não bastava expor conversas privadas entre as partes ao seu público. O requerido ainda usou de sua influência para manchar, com os piores adjetivos, a imagem e o trabalho do requerente. Traficante homofóbico nazista. Essas foram as ofensas dirigidas ao autor, pelo requerido em uma única live, para um público imenso, que a partir dali passou a comentar em redes sociais do requerente inúmeras ofensas, ameaças e xingamentos. Não restando dúvida que, mesmo que esse efeito de ricochete não tivesse acontecido, somente a exposição de diversas inverdades ao público já seria capaz de ferir-lhe a honra, imagem, dignidade e seu íntimo das piores formas possíveis. O direito da justiça gratuita. Inicialmente, a requerente afirma não possuir recursos o suficiente para arcar com taxa judiciária, as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Deve-se lembrar ainda, por outro ângulo, que a indenização por danos morais deve ser fixada no montante que sirva de aviso à requerida sociedade. De que o nosso direito não tolera aquela conduta danosa impunemente, devendo a condenação atingir efetivamente. Desse modo, o valor justo seria a fixação de indenização a título de dano moral no valor de 35 mil reais ao requerente dos pedidos. Isto posto requer ser a procedência total do pedido, condenada requerida ao pagamento de 35 mil reais a título de indenização por danos morais, posto que agiu de extrema má-fé injuriando e difamando o requerente publicamente nas redes sociais. Consoante determinação no artigo 186 do Código Civil e demais dispositivos aplicáveis à espécie, a condenação do requerida se retratar publicamente por meio de vídeo publicado em seus canais da Twitch e YouTube, no prazo máximo de 24 horas, citando diretamente o nome do autor e as mentiras ditas, juntamente com os trechos da live aonde caluniou o requerente, sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse juízo. A condenação do requerido é o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dá-se à causa o valor de 35 mil reais. Nesses termos, pede o deferimento. Bem, esse é o processo do Teletubb contra o Golarte. Esse processo já tá rolando tem um tempinho. O Golarte já se defendeu, ele fez a resposta dele. Eu acho que eu também vou trazer a defesa do Golarte aqui. Eu já pego e também já dou minha opinião sobre todo esse processo que tá rolando, porque tem muita coisa aqui que eu consigo identificar que é mentira. E eu sei que é mentira e eu tenho como provar que é mentira. Esse é o vídeo de hoje, dá o like e se inscreve. E eu sei que é mentira.